Fala galera, tudo bem? Professor Giovanni Bison e mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai falar de obesidade. Obesidade é essa doença crônica não transmissível que assombra a população mundial e vem crescendo a cada ano e a prática de atividade física é um grande aliado ao combate dessa mazela. Bom, vale lembrar que a obesidade é aquele acúmulo excessivo de tecido adiposo no nosso corpo que está relacionado também às outras patologias como hipertensão arterial, desordens metabólicas ou doenças coronarianas. Nesse modelo é importante entender que o processo de obesidade é instalado a partir do momento que você há uma quebra nesse balanço energético durante o seu dia. Então você consome mais calorias do que você gasta nesse período de 24 horas aí do seu dia. Nesse quesito, vale lembrar que esse controle do gasto calórico, quando tem o exercício associado, ele é aumentado. Mas professor, como é que eu faço então a prática do exercício físico e saber quantas calorias eu gasto para cada atividade que eu estou gerando? Há um teste físico para descobrir o nosso VO2 máximo. O melhor teste é a ergoespirometria. A ergoespirometria vai analisar os gases de oxigênio e gás carbônico inspirados e respirados durante o exercício e fazer um coeficiente respiratório. E desse coeficiente respiratório eu consigo ver qual o substrato energético está sendo utilizado durante aquela atividade. Também a partir do VO2 eu tenho um porcentual em que cada faixa desse porcentual do VO2 da aplicação ou zona de treinamento como zona aeróbica, zona de treinamento de alta necessidade como HIIT e afins, eu tenho um gasto energético associado ao tempo em que eu fico em exercício e uma resposta fisiológica do organismo frente àquele estímulo. Uma resposta fisiológica de qual substrato energético eu vou estar usando predominantemente durante aquela atividade. Nesse sentido a gente pode entender que durante os cálculos para a prescrição se eu conseguir elaborar uma planilha de treinamento onde eu tenha a estimativa do gasto energético mais precisa, eu consigo determinar quantas calorias o meu aluno vai gastar no período de treinamento e junto com o nutricionista gerar o balanço calórico negativo através da dieta prescrita. Então vamos ver como é que funcionam esses cálculos. Para ter entendimento, para saber quantas calorias eu gasto e se eu vou levar o balanço energético negativo para o meu aluno para provocar emagrecimento, é importante eu ter o que? Primeiro, a taxa de metabolismo basal desse aluno. Harris-Benedict é uma fórmula muito bem utilizada, mas você também pode ter outras formas a serem compostas para descobrir esse metabolismo basal, ou seja, o quanto que eu gasto de calorias para me manter vivo durante aquele dia. A partir daí eu fiz o teste de esteira, ciclismo ou pista de VO2 máximo e eu tenho um número, desse número de VO2 máximo eu tenho a classificação, ele pode estar ruim, irregular, ótimo, excelente. Quanto maior o meu VO2 máximo, maior o meu potencial de gasto energético, ou seja, quanto mais capacidade de cardio respiratório tiver, mais calorias eu vou gastar durante o meu dia. Mas e no treinamento? Como é que eu sei o meu gasto calórico? Para eu mandar lá para o nutricionista para dizer, olha, meu aluno vai gastar nesse treino tantas calorias individualmente. É importante eu descobrir então, VO2 máximo, faço o cálculo, e aí eu tenho que identificar a intensidade do exercício em que eu vou trabalhar. Normalmente a zona de emagrecimento para atividade aeróbica gira em torno de 60 a 65% do VO2 máximo. Você também pode usar a fórmula da frequência cardíaca de reserva para gerar essa prescrição, já que ela tem uma similaridade muito grande com o VO2. A diferença de batimentos frente ao VO2, ao porcentual do VO2, é muito baixa, tá? Então é uma opção para você conseguir prescrever o exercício com uma maior segurança e provocar emagrecimento. Então eu estou definindo o quê? O meu VO2 máximo, supondo que esses indivíduos tenham ali algo em torno de 50 mililitros por quilo de VO2 máximo, diminuo pelo meu VO2 de repouso. VO2 de repouso é um consenso internacional que ele é 3,5 esse valor. É 3,5 mililitros por quilo por minuto gasto. Multiplico pela intensidade, então 50 menos 3,5, né? Multiplico pela intensidade em torno de 60, 65% do meu VO2, né? A zona ali de queima, a zona aeróbica clássica que você vai ver na maioria dos livros de treinamento esportivo e adiciono o VO2 de repouso para fazer a correlação de coeficiente na fórmula, tá? Então eu descubro aqui o porcentual do quê? Do meu VO2 a 60, a 65% do meu máximo. Na hora que eu descobrir o meu máximo, eu tenho que ver o meu código metabólico da tarefa, ou seja, o meu match. O meu match é um código que você pode procurar e achar ele de uma maneira generalista, ou seja, você pode achar na internet ou em livros que falem de gasto calórico e nutrição, por exemplo, corrida, leve, 8 metros por minuto, né? Ah, pilates, 5 metros, alongamento, 3 metros, musculação pesada, 8, 9 metros por minuto. Então esse match vai ser utilizado para na fórmula do gasto energético, tá? Porém, cada indivíduo, ele é único, ele é singular. Nesse sentido, eu descobrir um match individual faz com que eu tenha uma precisão na prescrição, uma precisão daquele gasto maior, aquela estimativa de gasto fica mais clara na hora de elaborar o quanto de calorias eu vou gastar naquele treinamento por completo. Então eu pego o porcentual do VO2 que eu descobri aqui, fiz o teste esteira, tem o porcentual total, jogo na fórmula, descubro o porcentual do VO2, coloco ele aqui e divido por 3,5. Esse valor aqui é a 65%. Então é o valor que eu descobri na fórmula anterior, da zona-alvo de treinamento que eu quero ter, e eu vou ter o código. No código, eu jogo aqui, ó, nessa fórmula, que é o quê? Match vezes peso corporal, vezes 3,5, divido por 200, e multiplico pelo tempo em que eu vou ficar aí em exercício. Nisso vale lembrar que esse código, ele vai estar individual por causa que é do teste daquele seu aluno. O peso corporal, normalmente você pode colocar o peso corporal total. Porém, se você quiser ter uma maior fidelidade desse dado, você coloca aqui a massa livre de gordura. Então você faz a sua avaliação física, né, descobre lá o VO2, descobre o porcentual de gordura, e no modelo bicompartimental, você coloca apenas o peso da massa livre de gordura. Ou seja, você vai deixar o seu cálculo um pouco mais preciso, já que a gente sabe que gordura é reserva energética e não tem potencial de gasto calórico durante o seu dia. Multiplica por 3,5, o valor reconhecido internacionalmente, divide por 200 e multiplica pelo tempo de atividade. Vale lembrar que quanto maior o tempo em exercício, maior o seu gasto energético. Então atividades de baixa intensidade e longa duração, dentro daquelas zonas aeróbicas, em torno de 60, 65 ou até 50% do VO2, vão gerar um gasto calórico maior durante aquela atividade. Se eu colocar um HIIT, se eu colocar um treinamento intervalado, acima de 80% do VO2, por exemplo, ou acima do meu limiar anaeróbico, eu vou ter um tempo restrito. Então eu vou ter 3, 5, 7 ou até 10 minutos de tiros de gasto calórico total. Durante o exercício, o gasto vai ser menor. Porém, pelo efeito EPOC, você tem um gasto maior durante o seu dia. Você tem uma alteração no seu metabolismo que favorece esse aumento desse gasto calórico durante o dia. Bom, galera, espero que você tenha gostado aqui das fórmulas para a prescrição de treinamento. Se inscreve no canal, deixa o seu recado, deixa o seu comentário, o seu like, divulga o vídeo para a gente e até uma próxima.